Jogando, foda-se! Mas é isso, cara. Acho que não tem Outra história dessas Acho que eu não tenho, assim Acho que nunca aconteceu comigo De tá num lugar e dar uma merda O que aconteceu foi uma coisa positiva, porque eu só tô aqui hoje por causa disso O meu... O meu pai e a minha mãe se conheceram num show que o meu pai Não ia nem ir, ele não ia nem sair de casa no dia Tipo, ele tinha terminado uma relação Um bagulho assim, não lembro agora bem a história exata Eu sei que ele tava meio mal, tá ligado Da... Me sentindo merda, assim, tá ligado? Tava triste Aí... O meu vô nunca dava dinheiro pra ele do nada, assim Por nada. Aí meu vô pegou, olhou meu pai triste lá Toma aqui 50 pila, na época que não era Não era reais, né? Sei lá eu Quantos cruzeiros. Toma aqui tanto dinheiro Pode pegar o carro Pode sair de noite, vai, te diverte Faz o que tu quiser, tá ligado? Aí meu pai pegou nessa noite e resolveu Ir nesse tal desse show E aí minha mãe tava lá nesse show Caralho E era uma noite que ele não ia sair, não ia fazer nada Eu não lembro o que que tava acontecendo agora Que fofo, mano Infelizmente falta detalhes aí Aí ele conheceu a minha mãe, se deram bem os caralho Aí ele esquece... a minha mãe esqueceu entre aspas A carteira de identidade dela dentro do carro dele Entre aspas E aí o que que aconteceu? Ele foi pesquisar o número dela, né? Pra poder devolver a tal da carteira E aí depois disso desenrolaram Descobriu o número dela Caralho Caralho E aí E aí E aí E aí E aí Tipo A única parada que eu tenho assim é que tipo Eu só tô...